No texto, o verbo extravasar tem o mesmo sentido de... Olha só, é no texto. Vamos observar, vamos analisar o que está previsto no texto. Extravasar. Qual o sentido de extravasar? Ah, terror, vou extravasar hoje. Rapaz, não estou nem aí. Eu vou extravasar. Será que é esse o sentido? Vamos pegar, então, aqui, lá na linha 10. Olha só. Na França e nos países que sofreram sua influência, esse conceito político de Rousseau vai extravasar para o plano jurídico. Vai sair de um campo e vai entrar em outro campo no plano jurídico. Opa, terror. Então, ele vai extravasar de um para outro plano. Concorda comigo? Gostei da ideia. O terror, então, se ele vai extravasar de um para outro plano jurídico, ele vai veicular de um para outro plano? Ele vai transformar de um para outro plano? Ele vai deliberar de um para outro plano? Ele vai expressar-se de um para outro plano? Ou ele vai se estender de um para outro plano? Ele vai extravasar daqui para ali. Ele vai se estender daqui para ali. Ele está num plano e ele vai abranger outro também. Concorda comigo? A ideia de extensão do sentido. Excelente. A alternativa E é a que a gente marca. O terceiro...